O Lucas Souza me pergunta, cheguei agora e queria saber se já falaram do Cruzeirão Cabuloso. Chegou a tempo, viu? Porque é agora que nós vamos falar do Cruzeiro, já indo para Belo Horizonte chamar o Jaime Júnior. Fala, Jaime. Bom dia, bem-vindo à redação. Um abraço para o Barreto, um abraço para o Diogo, para o Éboli, para todos que nos acompanham. Estamos aqui para falar desse jogo, né? Do Cruzeiro contra o Boca. O mesmo Boca, né? Que na fase de grupos da Libertadores teve tanta dificuldade. Vocês vão se lembrar ali, nos primeiros cinco jogos, só uma vitória, só três gols marcados. O Boca que perdeu para o Palmeiras na Bomboneira por 2x0, que chegou à última rodada da fase de grupos, precisando vencer em casa o Alianza Lima do Peru e torcer para que o Palmeiras vencesse em São Paulo o Júnior Barranquilha para com essa combinação passar para a próxima fase, combinação que acabou acontecendo. O Boca que só tinha feito três gols em cinco jogos, faz 5x0 no Alianza Lima. Palmeiras bate por 3x1 no Júnior Barranquilha e está aí. Boca classificado e aí para o Campeonato Argentino, porque, aliás, acaba o Campeonato Argentino, né? Lá é diferente de nós aqui, né? A temporada é semelhante à da Europa. Então, durante a Copa não teve jogo para o Boca. O Boca se reforçou. Vem as oitavas de final, o Boca ganha as duas do Libertar. 2x0 em casa, 4x2 fora. E aí, aquele Boca que eu falava que em cinco jogos tinha feito três gols, nos últimos três da Libertadores, o ataque já fez 11 gols, né? O time já fez 11 gols dos três. É o Boca, né? É o Boca. É outro time em relação àquele que começou o campeonato, não levando muita fé dos seus torcedores. Agora é outra história. Um abraço a todos. É, e o Cruzeiro tem jogadores argentinos que sabem como é enfrentar o Boca, principalmente na bomboneira, né? O Barcos falou sobre isso. Tem que atacar, se defender com a bola. Se a gente esperar dar a bola para o Boca e deixar jogar, a possibilidade de terminar o gol em cero é muito difícil. Então, a gente tem que sair a jogar também, como temos feito de visitantes nessas competições, né? Que tem de bola em Libertadores, né? Só jogo bom. E aí se vê a capacidade de cada time, de cada clube, para enfrentar esses desafios, né? A gente amanhã tem um desafio muito lindo, com um rival com muita história, que esperemos estar à altura e poder fazer um bom jogo. Então, curioso, né? Ele fala de sair para jogar, não pode ficar esperando. E se defender com a bola, ele disse também, né? É, o Cruzeiro faz. Não, é o Cruzeiro. Exatamente. O Cruzeiro sabe cadenciar jogo. O Cruzeiro sabe esfriar a partida. Tanto é que ele tem ótimos resultados jogando fora de casa. É, mas não é um time de pote de bola, né? Mas é um time que tem... Vou ficar com a bola para não sofrer defensivamente. Não. Mas ele tem uma força no meio de campo. Isso sim. Uma categoria no meio de campo, que quando precisa, ele sabe esfriar o jogo. E os grandes resultados do Cruzeiro esse ano foram fora de casa. Está funcionando muito como visitante. São 11 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Um aproveitamento de 51,8%. É alto. É que a gente está falando aí também de uma temporada que inclui o Campeonato Brasileiro, né? Um campeonato em que o Cruzeiro está jogando em outro ritmo e muitas vezes com outro time. Nos jogos de competições eliminatórias, né, Jaime? O Cruzeiro tem decidido fora de casa. Exatamente. Foi assim contra o Santos, foi assim contra o Flamengo. Atlético Paranaense, Santos, Flamengo. Palmeiras agora já conseguiu vitória fora de casa. Já conseguiu contra o Palmeiras. Não garantiu a vaga ainda, mas... Encaminhou. Larga bem, dá um bom passo. Tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil parece que tem sido uma marca desse Cruzeiro do humano. 100% de aproveitamento, né? Se considerarmos Copa do Brasil e Libertadores da América no mata-mata apenas, foram três jogos de mata-mata fora de casa na Copa do Brasil que vocês citaram. Atlético Paranaense, Santos e Palmeiras. O Cruzeiro venceu os três. Na Libertadores, no mata-mata, um jogo contra o Flamengo, 2x0 no Rio de Janeiro. Então, o Cruzeiro está com 100% de aproveitamento nas competições de mata-mata que eu citei, Copa do Brasil e Libertadores. Agora, o Mano, vocês falaram... Eu estava prestando atenção em vocês dois, aí vocês usaram várias expressões, nenhuma delas esbarrou no termo retranca. Vocês falaram em se defender com consciência, em se criar o jogo e tal. Não é. O Mano deu uma entrevista à Folha de São Paulo porque essa... Vamos chamar de ofensa, mas enfim. Essa pecha já pegou no Mano e já o incomodou. Agora ele disse que não. É o título da entrevista que ele concede à Folha de São Paulo. Hoje já não me incomodo com rótulo de técnico retranqueiro. Porque o Cruzeiro não é um time retrancado. Ter ênfase defensiva não quer dizer retranca. Aliás, se fosse um time retranqueiro, não está conseguindo os resultados, nem venceria fora de casa. Eu lembro que um dos melhores ataques alimentadores da América é o Cruzeiro. Ou melhor, né? Ou melhor. Tem um grande peso do 7 a 0 na Universidade de Chile. Aquele passeio no Mineirão e... Meteu 4 no Vasco. Também teve 4, é. Meteu 3 no Racing. Porque decidir as jogadas ofensivas mais rapidamente não quer dizer que... Não tem nada a ver com retranca. Você pode fazer isso tendo menos a bola e ter organização. E o Cruzeiro, eu acho que ele faz isso. Quando o Cruzeiro tem a bola e vai decidir o jogo fora de casa, ele faz com extrema organização. Mas não valoriza tanto assim a posse de bola. Eu até... Eu não sei em que medida o Arrascaeta não vai ser uma deficiência, uma ausência medonha nesse jogo, né? Para cadenciar o jogo, como você diz, para se defender sem a bola, hein, Jaime? Até porque o pós-Copa do Arrascaeta, né? É excepcional. É excepcional. A minha dúvida... Engraçado que a Copa não foi, né? A Copa não foi. Ele não conseguiu se firmar dentro da seleção uruguaia, mas voltou bem. O Uruguai em si não foi. O meio de campo do Uruguai rodou muito durante a Copa. Agora, Jaime, não sei se você tem essa resposta. O Barcos, né? Não me parece a melhor opção para esse estilo de jogo do Cruzeiro. E ele agora fez o primeiro gol dele, né? Nesse jogo contra o Palmeiras. Você quer tirar ele agora que ele fez o gol, né? Segundo. Ele já tinha feito um gol, marcou o segundo. Ele vinha de um jejum de 11 jogos sem marcar, né? E voltou a marcar nesse jogo contra o Palmeiras. Mas essa é uma preferência minha. Eu gosto mais da dinâmica do Raniel. Acho que a torcida do Cruzeiro... É difícil falar em nome da torcida. Eu sempre hesito nessa hora. Mas me parece que há um... Entre os torcedores do Cruzeiro, uma preferência meio declarada pelo Raniel. Não, Jaime? Há uma divisão. Há uma divisão. Há uma divisão, sim. Mas, se considerarmos os jogos de mata-mata do Cruzeiro, disputando aí contra Santos, Flamengo, por exemplo, contra o Palmeiras, sempre o Mano optando pelo Barcos. A impressão que eu tenho é que o Mano prefere usar o Raniel no segundo tempo dos jogos, que é quanto os adversários, naturalmente, e o próprio Cruzeiro estão mais cansados, mas aí começam a acontecer mais os espaços. E o Cruzeiro passa a ter mais oportunidade de utilizar o contra-ataque. Aí o Mano coloca o Raniel como jogador mais veloz. Então, para o jogo mais físico do início, do primeiro tempo, por exemplo, que é o jogo que está todo mundo fisicamente lá no topo, né? E aí é um jogo mais físico, o Mano prefere ter o Barcos. Para o segundo tempo, que os espaços começam a aparecer mais naturalmente com o cansaço das equipes, o Mano coloca o Raniel para poder aproveitar esses espaços que vão aparecer com o rápido Raniel e com o Arrascaeta, Robinho e Thiago Neves. E no caso de hoje, especificamente, como já citado por vocês, sem o Arrascaeta será uma grande ausência. E o Rafinha vai ser o titular. Porque vocês observaram, por exemplo, no clássico de domingo, o Mano colocou o time reserva. E o Rafinha, naturalmente, seria titular desse time reserva. E não jogou. Porque o Mano já sabia ali que o Arrascaeta não teria condições de jogo. E poupou também o Rafinha. Vai ser titular hoje.